Então galera, salve salve, eu tô com esse anuzinho aqui em casa, 2005 barra 6 Então eu tava pensando em comprar ele, mas esse carro tem muita coisa pra fazer Tem parte de fulinaria, pintura e mecânica E fora a parte que eu vou ter que modificar né Fora a parte que eu vou ter que modificar, tipo vou ter que fazer um monte de coisa Tipo botar a suspensão, que eu tô querendo botar uma suspensãozinha Tipo a ou fixa, sei lá, tanto faz, ou rosca mesmo Sonzinho, trigoiano, estilo deboche, Abel Vox Né, vou mostrar o interior dele pra vocês já já Mas o carro tem umas coisas pra fazer, se eu tivesse com Vou entrar aqui dentro aqui pra conversar melhor com vocês Então galera, esse é o interior do carro, o carro marca 200km por hora Ele tá com 200.000km rodado, o carro tá com a parte do motor boa Só que tem umas coisas na minha que a gente tem que trocar, ele pode ver que tá até sujo aqui em casa Mas esse carro aqui realmente daria um projeto massa pro canal Mas como a gente não tem muito patrocínio e não tem muito inscrito Porque vai dinheiro pra montar um carro desse É isso aí, esse eu tô deixando o vídeo aí pra vocês Registrado aqui Vai uma graninha muito boa Vou modificar um carro desse aqui, tanto pra reformar Se eu tivesse com uns inscritos a mais Mas quem sabe eu vou pensar na possibilidade Se aumentar aí os inscritos, a visualização E tiver pelo menos alguns patrocínio aí pra ajudar nesse projeto aqui Mas eu vou pensar na possibilidade de comprar esse carro Vou pensar ainda Mas o carro tá aqui disponível É um carro 2005-06, o carro tá isso aí Isso aí, tamo junto Então galera, esse aí foi o vídeo que eu deixei pra vocês Espero ter gostado Inscreva-se no canal Curta, dê o like aí E comente aí o que você achou desse tipo de vídeo Quer mais desse estilo de vídeo? Vlog, sei lá, deles? Tanto faz, desse mesmo estilo assim Gravando assim Comenta aí, abaixa aí E recomenda esse vídeo pra todo mundo Pra gente E fala o que você achou do carro aí Se dá algum projeto massa, sei lá E é isso aí, tamo junto